Hoje eu vou mostrar pra você um apartamento lindo em condomínio-clube, na parte mais desejada do Brooklyn. Vamos lá? Logo que você entra, você é impactado por essa sala de pé direito duplo, com três ambientes, vidro-piso-teto, varanda, lavabo e tem uma cozinha moderna separada por uma porta de correr. Além disso, a gente tem uma área de serviço, dependências de funcionária e na área íntima a gente tem um corredor com roupeiro que dá acesso a três suítes, sendo que a Suite Master tem um walk-in closet grande que dá até pra fazer um home office. E pra fechar com chave de ouro, esse apartamento tá em andar alto, tem hall social privativo, lazer de clube no condomínio e tá rodeado de boa gastronomia e serviços pra você curtir o bairro a pé. Se você se interessou, entre em contato conosco que a gente só visita. Eu sou o Vitor e você tá na agulha no celeiro.